O objetivo da sessão foi homenagear aqueles que contribuem para o desenvolvimento do esporte em Poços e também aqueles que se destacam nas mais diversas categorias. Realmente é uma homenagem que nos alegra muito, uma homenagem importantíssima, que leva inclusive o nome de uma personalidade maravilhosa de nossa cidade, é o Lázaro Valdraviso. A sessão atendeu ao requerimento dos vereadores Antônio Carlos Pereira e Álvaro Canhane e homenageou diversas personalidades de Poços, como o mestre Sena, que tem um trabalho importante na cidade com jovens através da capoeira. Eu achei muito legal que é uma ênfase que está dando para as pessoas que trabalham mesmo em prol do esporte, em prol das crianças dessa cidade. E a capoeira, nada mais ou menos, é uma das atividades que estão nas escolas, escolas públicas, estão nos projetos, e eu e minha família, meus irmãos, o pessoal da capoeira, tudo trabalhando, a gente foi muito contente. Velho conhecido da torcida da Caldense, Zezito também foi homenageado. A gente fica muito satisfeito de ser lembrado, porque há muitos anos, além da Caldense, também tem escola de futebol, então é muito tempo dedicado ao esporte. Sidney de Paroles, treinador do atletismo em Poços, também participou da sessão e ficou feliz com a lembrança. A gente fica muito feliz em ser lembrado, e fazem 27 anos que eu trabalho como treinador de atletismo, desde as categorias de base até treinando atletas de desempenho. Maratonista que já participou de 15 edições da Volta ao Cristo e de 25 São Silvestres, o corredor Vitor Camilo também recebeu o diploma. Realmente, eu fico muito feliz em ser lembrado, né, para ser homenageado. Eu fico feliz representando o atletismo de Poços de Caldas, porque você sabe que nós estamos com mais de 200 corredores aí, com corrida de rua, eu fico muito feliz por isso. E o basquete de Poços também foi lembrado, com a homenagem para Raul Tone, ex-atleta e treinador. Representa todo o esporte, né, de Poços de Caldas, e no meu caso é o basquete. É o trabalho que todos fazem, eu acho que de alguma maneira resolveram me homenagear, mas na verdade eu não faço nada sozinho, né. Então é uma homenagem ao basquete de Poços, de outros que já passaram e de outros que virão.